Agradecer a todos os meus filhos para os seus filhos. Eu me encontro com pessoas para contar histórias. Eu me lembro de uma noite. Era madrugada alta e eu estava numa comunidade bem pequena no interior de Minas. Eu me lembro de uma noite. Foi a noite. Eu estava em uma pequena comunidade no interior do estado de Minas, no Brasil. Eu ouvi as mulheres cantando ao longo. Eu ouvi as mulheres cantando ao longo. Nessa hora, eu abri a janela e olhei para o céu. E uma senhora, descendente de africanos, do norte da África, me contou uma história que era mais ou menos assim. Eu tinha fama de São Doutor da África, de pessoas vindo da África, mas eu contei uma história que eu queria começar. Amém. 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 Então, no início do mundo, a distância entre o céu e a terra era muito pequena. E nessa época, viviam em algum lugar no norte da África duas mulheres. E nessa época, vivem duas mulheres no norte da África. Elas eram muito amigas e passavam todos os dias juntas. Elas eram muito próximas e passavam toda a jornada juntas. E elas trabalhavam cantando. E o seu trabalho era o chão. Elas cantavam. E elas pilavam o arroz, partiam com o pão, com o milho. Então, o milho, eles apelavam o maíz toda a jornada juntas. E o céu, ali perto, ouvia tudo o que as mulheres começavam. E ele escutava e cantava, cantava, falava. Ela cantava, ela parava e ela trabalhava o maíz toda a noite. Às vezes, falava bem embaixo, que era para trocar segredos. E, às vezes, ela devia chuchotar para se mudar de segredos. Mas, outras vezes, não. Elas falavam e cantavam muito alto. Mas, outras vezes, não. Elas falavam e cantavam muito forte. Elas falavam e cantavam. Elas trabalhavam o maíz e cantavam. E um dia, uma delas partiu tão alto que fez um fogo no céu. E uma vez, uma das delas tapou tão forte com seu batom que ela fez um trou no céu. O céu reclamou, mas não adiantou de nada. Elas continuaram, falando e cantando. Mas, eu sei que esse plano não estava contando. Nós haviam feito que as minhas famas continuassem a trabalhar no maíz e a cantar. E, então, elas fizeram muitos fogos no céu. E, a partir desse momento, elas fizeram muito dor ao céu. E o céu, cansado, começou a se afastar da terra. Então, o céu é devenu muito cansado. Então, ele fez de mais em mais de distância em frente à terra. Ele começou a subir. E ele foi subindo, subindo, subindo. Então, o céu foi subindo, 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 subindo. Até chegar no alto do mundo. Que é onde está até hoje. Mas os buracos não mais se fecharam. Cependant, os trouxos estão sempre lá. Até hoje. Em qualquer lugar do mundo. Se abrirmos a janela do quarto à noite e olhamos para o céu, vamos ouvir o canto dessas mulheres. E, então, hoje, em qualquer lugar do mundo, na noite, quando nós ouvimos a janela do quarto à noite, nós ouvimos o canto desse canto. Porque os buracos, eles se transformaram nas estrelas. Nas estrelas que iluminam a escuridão da noite. Essas duas foram devenues as estrelas, as estrelas que iluminam o noir da noite. Nós ouvimos bem. Nós ouvimos que a janela do quarto à noite e olhamos para a noite. Cosi, se que eleva Cosi, se que eleva